A apresentadora Cristina Ferreira entra numa discussão para defender o namorado. Em 26 de março de 2024, às 17h21, Cristina Ferreira defendeu o namorado, João Monteiro, após as críticas de Teresa Guilherme em relação às palavras do tenista. Na segunda-feira, 25, João referiu-se a Cristina como canhão numa fotografia em que elogiava. A comentadora do programa Noite das Estrelas, Teresa Guilherme, reagiu à declaração do tenista, chamando-a de brega. Eu não acho minimamente que seja um elogio, acho uma coisa brega. Desculpem lá, eu morria se alguém me dissesse que eu era um canhão, que eu não sou, acho que é uma coisa nada carinhosa, super masculina. Acho que ela merece elogios muito mais floridos, disse Teresa no programa da CMTV. Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para responder em tom de brincadeira. Podem chamar-me canhão à vontade, escreveu na legenda de uma série de fotografias. João Monteiro também reagiu, o verdadeiro. Este não foi o único elogio de João Monteiro Alve de críticas. No dia dos namorados, o tenista publicou um vídeo em que chamava Cristina de padeira. Bora padeira! Vamos! Olha! Este é um tenedor muito fraco. 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 Obrigado.